Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para ler a ata anterior. Senhor presidente Ivaldo da Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 18 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Orador escrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício do expediente inicial, aniversariante do dia, deputado Valda Seasa. Primeiro, senhor presidente, desejar a vossa excelência um dia de hoje repleto de felicidade. Lhe desejo também muita saúde e muito êxito no seu mandato. E que o senhor continue a nos brindar, não só aqui no parlamento, mas também como quarto zagueiro no time da Alérgia. Cumprimento vossa excelência. Queria cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, a senhora intérprete da linguagem de Libras, da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, ainda há pouco, aqui no plenário, presidido pelo deputado Pedro Brazão, nosso primeiro vice-presidente, tivemos aqui duas horas de um evento importante, que foi a apresentação do primeiro episódio da história oral do Parlamento Fluminense. E aqui estiveram deputados atuais e antigos que ajudaram e ajudam a construir a história do Parlamento Fluminense. e esta semana tem sido uma semana muito intensa, porque logo na abertura da semana nós tivemos a apresentação na Comissão de Orçamento, a audiência pública conjunta de orçamento com tributação, Comissão de Orçamento presidida pelo deputado André Correia e a de tributação pelo deputado Arthur Monteiro. E aqui veio o secretário de Planejamento, Nelson Rocha, com a sua equipe, para apresentar o robusto trabalho inicial do que poderá ser aprovado aqui pelo Parlamento, possivelmente em setembro, quando se concluirá, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Plano Estratégico que arrimará os planos plurianuais e, por via de consequência, as LDOs e LOAS, definindo os grandes eixos, as grandes diretrizes pelo qual o Estado do Rio de Janeiro possa se desenvolver econômico e socialmente. logo depois, senhor presidente, dois dias depois, aliás, um dia depois, teve a apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias em audiência pública, presidida pela Comissão de Orçamento, onde se discutiu as perspectivas das finanças públicas para 23, para 24, 25 e 26. E hoje, nova audiência pública, às 10 horas, no auditório, onde foi apresentada o que eu chamo uma das vertentes do futuro desenvolvimento econômico desse Estado, que é o Complexo Industrial da Saúde, com a palestra do ex-ministro Temporão, audiência pública, presidida pela deputada Célia Jordão e pelo deputado Anderson. Dito isso, senhor presidente, esta foi uma semana que nos encheu de esperança para o futuro, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma dura realidade para os próximos três anos, onde há possibilidades das despesas serem superiores à receita. E aí, senhor presidente, eu vou insistir muito nesse tema. Tem uma questão que o Parlamento Fluminense tem que se unir ao Poder Executivo e exigir, não é solicitar, exigir, junto com as outras unidades federativas, principalmente dos estados do Sul-Sudeste, que não é possível os estados do Sul-Sudeste estarem pagando de serviço da Dívida União o IPCA com mais 4% de juros. Isto já vem acontecendo do Sul-Sudeste, desde 1º de janeiro de 2013, senhor presidente. Então, passou por muitos governos. E o Estado, em 1917, quando entrou no regime de recuperação fiscal, se submeteu a essa ignomínia de ser espoliado pela União. Porque isso é juros de agiotagem, senhor presidente. E nós não podemos concordar com isso. Ontem, e está repercutindo no judiciário, no judiciário, não, no noticiário, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%. A taxa Selic, senhor presidente, é a inflação mais juros. Se a inflação for 5,75%, é possível, inflação deste ano, com uma taxa Selic de 13,75%, nós estamos pagando, o Brasil está pagando um juro real de nove pontos percentuais. E o que é que diz o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o aval do ministro da Economia, Haddad? São juros escorchantes que não permitem o Brasil crescer. E eu concordo com o presidente da República, como também concordo com o ministro Haddad. 13,75%, é juros para ninguém botar defeito. É um juros, cá entre nós, eu falei escorchantes, mas é um juros inaceitáveis. Bom, e quem o diz é o presidente da República e o ministro da Economia. Mas eu não vejo o presidente da República, nem o ministro da Economia dizer se a inflação for 5,75%, o deputado Valdez Reaza, este ano, se a gente está pagando IPCA mais 4, nós estaremos, se isso fosse uma taxa Selic, pagando uma taxa Selic de 10 pontos percentuais. Ora, se 13,75% é escorchante, 10% também o é. Então, só depende do presidente da República e do ministro da Economia baixar esses juros que cobra das unidades federadas. E só vai baixar se for duramente cobrado pelo poder executivo, pelo poder legislativo fluminense e das outras unidades federadas, principalmente do sul-sudeste, isto é, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Não é admissível que as nossas finanças públicas estejam desestruturadas, que a gente esteja submisso à união com o regime de recuperação fiscal, rompendo do Pacto Federativo e o abenece, entre aspas, que a união nos concede é que a gente retarde, retarde o pagamento da dívida. E quando o Estado vacila em qualquer coisa, a ameaça que vem é cobrar a dívida deste período todo de uma vez só? Desde quando na República Federativa do Brasil cabe à união coagir ou ameaçar os Estados Federados? Senão, não é República Federativa, senhor presidente. Senão, é República unitária. Mas não é o que diz a Constituição no seu artigo primeiro. Artigo primeiro da Constituição Federal de 88, a Constituição cidadã, diz que nós somos a República Federativa do Brasil. Então, a união tem que trabalhar em comum acordo com os Estados Federados e não sob chicote, sob ameaça, espoliando os Estados, porque quem arrecada são os Estados e quem fica com a parte do leão é a União. E a parte de leão não é só no imposto de renda, não. É na arrecadação inteira do nosso país. De tudo que se arrecada no Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, somente em torno de 10% do que se arrecada aqui, que a reunião arrecada do Estado é que retorna. 10%, 90% vão para os cofres públicos federais. Quando a gente lê na política de Hoyt que o Estado do Rio de Janeiro é muito beneficiado, é beneficiado como? Queria aqui dizer que o Hoyt é participação especial, senhor presidente. 10% são distribuídos pelos municípios produtores. 40% é para o Estado do Rio de Janeiro. E 50%, a maior parte é da União. Então, senhor presidente, eu vou insistir e, seguidamente, vou falar sobre esse tema, porque eu não quero, não quero, não desejo e lutarei muito, senhor presidente, para que as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro não vão, não atinjam novamente os patamares que atingiram de 15 e 16, quando esse Estado passou por um período de grande miséria, sem dinheiro para pagar o funcionalismo, a Assembleia Legislativa cercada, um dia sim, outro também, tiro, porrada e bomba. Eu vivi isso tudo, senhor presidente, e não quero que isso mais ocorra. então temos que nos rebelar e cobrar da União que trate os Estados federados com equidade, com respeito e de forma federativa e republicana. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é a nobre deputada Índia Armelal, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, as pessoas aqui presentes, TV Alerje. Raramente eu venho aqui no expediente inicial, mas hoje eu não poderia me calar diante dessa injustiça que vem acontecendo. Tantas coisas acontecendo no Brasil, tanta injustiça acontecendo no Brasil, e me deparam ontem com a Polícia Federal fazendo uma busca e apreensão por conta de um cartão de vacinação. Acho que todo mundo é da época onde a Polícia Federal ia atrás disso aqui. Milhões em mala, milhões em cueca. Mas hoje temos um governador, temos um presidente que quer fazer uma cortina de fumaça de qualquer jeito porque ele está desesperado. Essa é a verdade. O seu PL de fake news sofreu uma derrota. Os atos do dia 8, hoje democráticos, feitos por patriotas, imagens reais estão aparecendo. Ele liberou mais de 10 milhões em emenda para os parlamentares, mas nada disso está na mídia. E aí, do nada, Bolsonaro novamente entra na mídia, para mim, conhecido como mito. O Brasil já sofre tanto, tivemos vários bandidos soltos, como André do Rap, que foi solto, e o seu helicóptero foi devolvido. Helicóptero esse que era usado do serviço público de transporte de órgãos. Celcinho da Vila Vintém, entre outros criminosos que continuou solto e a nossa Polícia Federal, nosso STF, não faz absolutamente nada. Mas o mais importante era a cartão de vacinação, onde o atual, atual não, é ex, que pra mim é atual, o presidente, disse que jamais tomaria vacina por suas convecções. Assim como eu também defendi, mas a vacina é um assunto proibido no Brasil. e todo mundo sabe por quê. Eu sou uma das pessoas que falo, nós fomos feitos de cobaias e hoje os efeitos colaterais estão chegando. Vacinas já foram proibidas e algumas estão sentindo efeito colateral agora. O mesmo deixou claro que não iria tomar a vacina e não tomou. E fizeram uma narrativa imunda, dizendo que ele falsificou, dizendo que ele precisava pra entrar nos Estados Unidos, em nenhum momento ele precisou e a verdade está aparecendo. O que eu fico triste realmente é que essa cortina de fumaça consegue ludibriar muitos brasileiros que não querem correr atrás da verdade. Nossa, Índia, você está passando pano pro deputado, pro Bolsonaro, pro presidente, eu não passo pano pra ninguém. Mas o que está acontecendo só não enxerga quem não quer ver. O mito, Jair Messias Bolsonaro é um cara que veio ponto fora da curva e o erro dele foi não participar da corrupção. A partir do momento que ele não participou da corrupção, ele assinou que ele estava morto na política. E aí eu ainda tenho deputados, vereadores, falando que a facada, atentado, foi fake e ninguém foi preso. Adélio está com os melhores advogados, sendo que o cara era um cara desempregado, que não tinha dinheiro, não tinha nada, conseguiu uma viagem em cima da hora, um hotel, os melhores advogados e ninguém fala nada. E até agora a investigação parou, porque Adélio foi preso, mas realmente quem mandou matar Bolsonaro não aconteceu nada. Sem esquecer que o MST aumentou suas invasões, porque na época de Bolsonaro ele era a favor do proprietário e hoje temos o governo que é a favor do MST. Então, eu venho aqui nessa tribuna defender Jair Messias Bolsonaro. Eu, eu sou bolsonarista, eu acredito no seu trabalho. Não é à toa que o senhor devolveu patriotismo para o Brasil. Hoje estamos vivendo essa política fervorosa por conta do senhor e eu estou aqui defendendo os nossos valores de família, nossos direitos, nossos policiais por conta disso. Então, aqui, nesse parlamento, na Alerj, o senhor vai ter uma voz que é contra o governo atual, e contra essa brincadeira que a STF está fazendo de mandar nas pessoas. Então, deixo aqui registrado. Vá atrás de quem realmente está cometendo crimes e deixe a verdade aparecer, porque quem deve não teme. Pai dos pobres, uma vírgula. E o senhor sabe muito bem disso. Jair, estamos com vocês. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Foi rápido. até as 15 horas. Não ulas